Pense um pouco e vamos orar, agradecendo em especial a Deus, a causa e o efeito de tudo quanto existe. O Cristo de Deus como essência que nutre e norteia a nossa consciência, a nossa própria consciência onde moreja Deus e o Cristo, porque nela existe o reino de Deus em nós. E que de nossa consciência a presença crística, a presença cósmica possam se expressar e encarnar em nossa realidade em dias vindouros, a paciência, a ciência da paz, a tolerância, a compaixão, mas para isso precisamos criar a ambiência para que outras personalidades do mesmo eu, outras virtudes do mesmo eu possam expressarem por sua vez. Então pensem e agradeçamos a tudo e a todos os seres que contribuíram para que esse momento fosse possível. Esses colaboradores anônimos que fazem acontecer esse projeto que intenciona iluminar e libertar consciências. pelo menos ensinar, ou melhor, lembrar que o outro tem direito de pensar, que ele é um livre pensador, que ele é o gestor, o mestre, o construtor da sua realidade, que não fique na dependência de água magnetizada, de passes, de reuniões mediúnicas, de reuniões de desobsessão, porque ele é o médico de sua realidade, enquanto não houver mudança interior, jamais alguém fará por nós o que nos cabe fazer. Todas as ciências somadas, a ciência médica do mundo físico, a ciência do mundo espiritual e todas as demais expressões terapêuticas, só aliviam os efeitos. A correção das causas depende de cada um de nós. Se não mudarmos o nosso comportamento, agora como que eu posso mudar o que eu não conheço? Se eu não admito que sou mais do que estou encarnado, como que eu posso ter esperança de manifestar algo enobrecedor para mudar a minha realidade? Talvez para construir esse algo enobrecedor do zero, porque talvez eu pense que não tenho nada, eu vou levar milhões, trilhões de anos. E silencie o seu pensamento e agradeça a Deus, a Jesus, aos luminares, às nossas consciências. Pense, sinta o que pensa, fale o que sente, vive o que fala. Um amêndo que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham para que possamos construir um ser mais pacífico, um mais sereno, um mais saudável, um mais feliz.